Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, vamos continuando aqui nosso dia, olha só, essa foto aqui rodou na internet também ontem, né, chamou muita atenção, muita gente me marcou, muita gente ficou impressionada com essa foto, né, do Chris Cormier, eles estão lá no México, estão em Tijuana, o Chris Cormier, o Brian Ainsley no centro aí, o Rubiel, né, só com as mãozinhas cruzadas ali, olha o polegarzão dele lá, o El foi muito louco, por quê, cara, o Brian ficou parecendo um lateral esquerdo nessa foto aqui, perto do Rubiel, cara. O Rubiel, enorme, a perna dele dá o, cara, sem brincadeira, pela foto, pode ser o ângulo, pode ser a distorção da lente, mas a coxa do Rubiel dá basicamente a cintura ou o tronco do Brian Ainsley, cara, bizarro, a panturrilha dele, a panturrilha do Rubiel é maior que a coxa do Brian Ainsley nessa foto. E eu separei essa foto e quero falar disso justamente porque a gente sempre gosta de ter um contexto, de colocar uma informação, de produzir uma informação, não só replicar e repassar alguma foto pra vocês. E essa foto é o exemplo perfeito de como a ilusão no fisiculturismo é importante, como é diferente um físico completo e esteticamente bom, que é o caso do Brian Ainsley, comparado com um físico freak, gigante, mas não necessariamente tão polido, tão proporcional, tão estético quanto o do Rubiel. De roupa, o Rubiel dá três dele, o Rubiel é meu filho, esse cara aqui é o lateral esquerdo da escola, é o goleirinho de botão. Só que ao mesmo tempo, quando a gente coloca os dois posando lado a lado, como é esse vídeo do Rubiel de algumas semanas atrás, que foi mal enquadrado, não sei se eu estou cortando a cabeça dele não, foi a câmera que cortou. O que mais se falou nesse vídeo foi o seguinte, cara, como que o Brian pareceu maior do que o Rubiel, porque o Brian é mais proporcional, claro, se olhar só pras pernas, claro que a perna do Rubiel vai ser muito maior. Mas se você olhar no corpo como um todo, o físico como um todo, o Brian parecia até maior, se não, pelo menos do mesmo tamanho, mas até maior em algumas poses, porque justamente o físico dele tem mais estética, o físico dele tem mais proporção entre grupos musculares, o físico dele tem uma fluidez melhor, um grupo muscular se encaixa melhor com o outro. Ele não tem nenhum grupo muscular que fala, nossa, se destaca demais positivamente, nenhum que se destaca demais negativamente. Olha só, de costas ele ficou melhor que o Rubiel, cara, ganhou a pose ali tranquilamente, tudo bem que o Rubiel está em off, né, e a luz estava horrível também. Então, isso é o perfeito exemplo, a perfeita oportunidade pra gente entender o papel da proporção, da linha, da estética dentro do fisiculturismo e o tamanho da ilusão que isso pode criar. E eu quero aproveitar também e falar pra vocês aqui da creatina da Growth, olha só, tem aqui em estoque, creatina mono hidratada, creatina Criapuri, 100 gramas, 250 gramas. A creatina Criapuri da Growth, tem nem o que falar, né, qualidade internacional, preço direto de fábrica, o Growth vem direto pra vocês, sem intermediário. Vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício. E a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados, não tem como ficar sem, corre lá agora então no giaspelementos.com.br e usa o meu cupom, você tá fortalecendo quem fortalece o canal e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade pra vocês aqui. Quero falar um pouco mais do podcast do Denis James com o Cris Cormier, o Milos e a participação mais que especial do Rafael Brandão, cara. Primeiro, quero deixar os parabéns de novo pro Brandão, foi um episódio muito bom, ele foi muito desenvolvido, conseguiu trocar as ideias ali de uma maneira muito boa. E se vocês forem no vídeo e perceberem nos comentários, quem me alertou pra isso aí foi o Diogão, falou, cara, olha os comentários, comentários extremamente positivos em relação ao Rafael, em relação ao inglês do Rafael. E chama, fala, pô, tem que trazer esse cara de novo, mais vezes, o cara fala bem, o cara é descontraído. Então isso é muito importante, é uma personalidade, isso ajuda muito a se mostrar lá fora também, a se vender um pouco lá fora. E aí ele tem a oportunidade de mostrar e ter uma voz brasileira pros gringos pra mostrar o nosso fisicultura. Então obrigado, Brandão, parabéns por isso. Nesse vídeo aqui, apesar de ser o Brandão, eu quero falar do Horst, porque eles falam do Rafael Brandão, pô, você e o Horst vão competir o Arnold Classic Ohio, isso é muito bom. Depois você vai pra competir o Arnold Classic Brasil. Mas por que não você não vai fazer o Arnold Classic Reino Unido? E o Brandão falou, cara, é muito importante pra eu fazer o Brasil, eu quero vencer no Brasil. Pra mim é importante, pessoalmente falando, então eu não quero fazer o Arnold Classic Reino Unido. Então lembra o seguinte, pessoal, a gente tem o Arnold Classic Ohio, duas semanas depois Arnold Reino Unido, três semanas depois a gente tem o Arnold Brasil. Então o Brandão teria aí cinco semanas de intervalo entre Arnold Ohio e Arnold Brasil. Caso ele vá competir no Arnold Reino Unido, ele tem uma viagem nesse meio do caminho. E isso ele, cara, ele teme a preocupação, é que isso possa desgastá-lo e que ele na presente ser o melhor possível no Brasil. Totalmente compreensível. O Dennis James questiona, pô, mas o prêmio em dinheiro e tal. E o Brandão fala, não, pra mim ali, cara, é muito importante e tudo mais. E aí o Dennis James questiona também o fato do Horst não tá no Arnold Brasil. Falou, cara, é um dos top brasileiros. O Arnold Brasil e o Horst não tá, devia ser meio que obrigatório ele participar, né? Até questionam se é a escolha da marca, da empresa. O Brandão fala, não, somos a mesma empresa, etc. E pra mim tem, sim, cara, a estratégia da empresa, tá? Acho que não tem problema nenhum ter esse tipo de estratégia. Você tem dois atletas ali muito bons. Por que não você fazer uma estratégia, escolher pra que cada um vá competir um show diferente. Pra você não gastar dinheiro e colocar recursos em dois caras que precisam de muitos recursos, que têm um custo alto e colocá-los no mesmo show. Isso aí é só finança, cara. Não tem problema nenhum, o esporte também é finança. O cara deles tem que pensar, não tem dinheiro infinito. Embora o Brandão fale aí nesse podcast que a empresa não tem poder nenhum de decisão nos campeonatos que eles vão e tal. E eu acho que realmente não deve ter a... Ah, você vai, não vai nesse. Eu acho que só existe uma conversa entre atletas e empresa. Tô aqui disso aqui, não sei como é o tratamento deles ali. Mas eu acho que deve existir uma conversa e um planejamento, cara. Com toda certeza aí tá totalmente certo em fazer isso. E aí surge a pergunta do Dennis James, será que o Horst vai pro Arnold Classic OK? Vocês lembram, o Horst falou comigo aqui no DC Backstage e ele falou, cara, não vou fazer, eu vou fazer o Arnold Classic Ohio, vou pegar o feedback, zito, vou fazer um pequeno off e vou competir mais pro fim do ano. Mas aí surgem questões. Pô, mas e se o Horst termina na frente do Brandão? Será que ele não vai querer fazer o Arnold Classic Brasil? Aparentemente já existe um acordo, tem uma combinação ali pra ele não fazer. Imagina se ele vai muito bem, será que ele não pode fazer o Arnold Classic OK? O que será que o Milos, que é o coach dele, tem a dizer sobre isso? Então é isso, não tá na lista ainda. Então pode ser que eles decidiram e resolveram nos últimos dias, não, vamos competir no Arnold Classic OK. E o Arnold Classic OK dá uma grande premiação em dinheiro. Vamos ver a lista de participantes do Arnold e o K? Olha só aqui a lista, hein, cara, é uma lista interessante. Então a gente tem três, sete, oito nomes. Oito vírgula, por quê? Porque Rubiel não vai. Então temos um line-up com sete nomes. Conrad Chopin, Samson Dauda, James Rollins, Ed, Juan de la Rosa, Antoine Vailan, Mohamed Chaban e Akin Williams. Todas esses caras estarão no Arnold Ohio e vão pra lá. Então são sete nomes aí. Por que não? Cabe o Horst aí, hein, cara? Cabe o Horst muito bem encaixadinho no meio desses caras aí todos. O Miros fala, não tá na lista ainda. Eu imagino que esteja tendo algum tipo de negociação, porque tem um detalhe. Olha só, isso aqui é formulário de application, é formulário ali de inscrição pra o atleta que tem interesse em fazer o Arnold Classic OK, como ele é por convite, assim como o Ohio, tem um formulário que você coloca ali de, pô, demonstrando interesse. Eu sou o Horst, eu sou o Rafael Brandão e eu tenho interesse em competir no seu show, tá? E a partir dali, eles vão escolher baseado ali, né? Enfim, não sei o que eles vão se basear. Possivelmente colocações em mídia, em fator show factor, né? O fator de ser um showman ou não e tudo. Mas o Arnold Classic OK tem um detalhe, cara. Olha só, vamos descer aqui, ó, em vermelhão aqui, ó. Ó, os applications fecharam 1º de dezembro de 2023. Então, quer dizer, o último dia pra você mandar a sua intenção de participar seria dezembro de 2023. Outro ponto em vermelho. Pra poder ali fazer seu application e tal, os atletas precisam ter vencido um show profissional em 2022 ou 2023, o que tiraria as chances do Horst, porque ele não venceu um show profissional em 2022 ou 2023. O application, a chance de pedir pra participar, também passou lá em dezembro. Então, tudo isso aí deve ser um empecilho. Embora a gente olhe aqui, eu não tô bem certo, cara. Se o John De La Rosa não tô bem certo, não. Com certeza. O John De La Rosa não venceu nenhum show em 2022 ou 2023. O Rubiel também não tinha vencido. O Joaquim, eu preciso checar o Joaquim, mas provavelmente não venceu. Então, aparentemente, esse lance do convite do Arnold UK, eles tiveram que abrir mão dessa norma esse ano pra ter um lineup pesado. Pra nos próximos anos fazer disso realmente uma norma e trazer um show extremamente exclusivo. Então, isso abre um pouco mais de caminho pro Horst, e pode ser apenas uma questão de tempo aí pra gente ver o Horst sendo anunciado no Arnold UK. Aí, considerando que eles têm só sete atletas e uma entrada do Horst seria, cara, extremamente bem-vinda pra organização. Então, eu acho que a gente pode aguardar alguma coisa vindo por aí. Quero falar agora um pouquinho mais, cara, do nosso podcast de ontem com o Felipe Pereira, do Faixa Preta. E ele contou algo bem interessante que eu não sabia. Ele fez uma revelação que nunca tinha sido feita antes, inclusive. E foi como ele começou a trabalhar com o Ramon. Ele revelou que já existia um convite pra ele vir pra São Paulo, trabalhar exclusivamente com o Ramon, e ele negou, cara. E ali ele explica os motivos. Olha que loucura o negócio, a aposta que ele fez. Vamos ouvir a seguir, mas, ó, lembrando vocês, cara, quer ouvir o podcast inteiro? O link tá na descrição, se inscreve no canal. E na próxima quinta-feira teremos aqui, vou receber, Kaique de Oliveira falando bastante coisa pra gente aí também. Então, já se segura na cadeira, porque o negócio tá esquentando cada vez mais esse ano. E vamos ver o que o Faixa disse. E aí o Ramon foi o seguinte, em 2021, ele tinha feito o primeiro Olimpia dele, que ela surgiu e tal, nossa, o que aconteceu e tal, esse menino. E aí ele foi pra Max, na ocasião o Júlio ajudou ele, e o Jorlan também. Então eles estavam lá, só que daí eles precisavam de um treinador pro Ramon. E aí na hora veio, como o pessoal, né, o Cariani, o Júlio desconheciam, eles falaram, vamos ligar pro Faixa. Eu ia lá em Floripa, né, na praia, tranquilão. A gente se preparando, eles ligaram, Faixa, a gente precisa de um treinador pro Ramon, e é o seu nome que tá cotado aqui, a gente precisa que você venha pra cá. Sabe que tá ganhando aí em Floripa, disse, não, beleza, então vamos. E aí já foi mais uma dessas preparações rápidas, né, pro Rio de Janeiro, onde ele se classificaria pro segundo Olimpia. Tá. Então eu fui lá, inclusive na ocasião, eu treinei o Ramon, o Kaique, o Vitor Boff e a Ângelo. Então eu fiquei com esses quatro atletas, só faltou biquíni, né, tem Open 212, Wellness e Men's. Então eu treinei todas as categorias. É, aí eu expandi o meu cartel de atletas, eu quero especialista no Correia, passou a ter mais especialidades ali, principalmente na questão do treinamento específico pra cada categoria. E aí fiz esse trabalho com ele, ele teve uma disputa bem legal com o Zanca, né, se vocês lembrarem, no Expo Super Show lá no Rio de Janeiro, 2021 e classificou pro segundo Olimpia. Quer seguir nessa história, Oxen? Claro que eu quero, poxa. É, então eu vou te dar aqui um... São todos ouvidos. Algo que eu não falei ainda, que é a continuidade dessa história, em 2021 acabou isso daí, acabou o meu trabalho com o Ramon. Tá. O Renato, ele me fez a proposta, ele viu que tava super carregado ali, todos esses atletas, né, o Vítor, o Kaique, a Angela e o Ramon, ele falou, ó, tu vai ser só o treinador do Ramon, e a gente tá pra comprar na época a probiótica, né, o Max vai comprar a Suplay, né, o Grupo Suplay vai comprar a probiótica, vai ser dona da Max, e eles querem que você seja o treinador oficial dele e fica aqui em Floripa. O que nunca foi contado, ou quem é mais ligado sabe, é que eu acabei rejeitando essa proposta, porque eu voltei pra Floripa em dezembro, eu falei assim, ó, a proposta, logicamente, era ser treinador, fazer o que eu realizo hoje, então ter toda a estrutura pra ser o treinador do Ramon. Adorei, falei, amo o Ramon, de paixão, fiz essa preparação, mas foi, realmente foi muito tenso, porque me jogaram, pra, pra, pra um holofote gigantesco lá pro Ramon, nessa preparação, deu tudo certo, classificou pro Olímpia, só que eu tinha apertado a mão do cara que eu tô falando desde o início do podcast aqui, né, que eu tava fechado com ele sempre, então eu voltei pra Floripa e falei, tu quer se preparar? Correia. Ele falou, cara, eu quero me preparar, fazer mais uma volta, né, que era a volta pro Fit Pira. E eu falei assim, cara, obrigado, proposta, ninguém recusaria, mas, essa é a minha verdade, então eu vou seguir no trabalho, que me trouxe até aqui, inclusive, né, que me deu projeção pra estar aqui. Então a gente fez isso, na ocasião eu não fechei nada, né, com o Max, a gente fez 11 meses de preparação, eu corria lá em Floripa, e graças a Deus ele foi campeão do Fit Pira, tô apontando porque o quadro tá lá, justamente dessa foto aqui, numa volta ainda mais custosa, assim, pra carreira dele, e mais uma vez nos palcos do Olímpia, então eu tive mais esse prazer de fazer mais essa volta com ele. E aí, curioso, né, Jair, porque eu neguei uma proposta de continuar treinando o Ramon naquela ocasião, de ser o treinador daquela promessa já sendo realidade também, mas era o segundo Olímpia dele, e aí o raio caiu duas vezes no mesmo lugar? Caiu duas, caiu três, né? Você falou não pro Ramon, você falou não, não quero, prefiro o Eduardo Correia, e a praia, foi mais ou menos isso. Aí tu quer dar um corte, né, Xaim? Não quero, prefiro o Eduardo Correia do que o Ramon, vai dizer. Nem pensei, puta merda, vamos lá. Naquela ocasião, foi isso que aconteceu, falei, cara, tá aí, né, a proposta comercial e tal, tudo bem, é o business, né? Ó, seu trabalho deu certo com o Ramon, a gente quer que você continue. Eu falei, eu gostaria de continuar. Mas, eu tenho, eu preciso de uma liberação, embora não tenha relação direta, a gente sempre falou isso, né, na definição que o Correia deu no podcast, cara, não existe chefe. A gente entra ali, ó, entra com conhecimento técnico de treinador, entra o atleta, que é o próprio corpo ali, ele é o piloto do carro, né, de Fórmula 1, o próprio piloto, é o carro, e eu sou o engenheiro ali no ponto eletrônico pra ele. Então, a gente tem essa relação direta aí. E aí, eu tinha que voltar pra Floripa pra conversar, expor a situação pra ele. Como é que tá? Quer fazer mais, quer voltar, quer se preparar, a gente tá com a academia nova lá em Floripa, né? Não, eu quero fazer isso. Então, a resposta já tá dada, entendeu? Não tem como estar em dois lugares. Até na ocasião, eu tinha falado, pô, se o Ramon quiser, né, pra Floripa e tal, mas eu não se cogitava isso, ainda não tinha um projeto Floripa, que veio acontecer depois, que é a continuidade da história, né, Xayim? Então, nessa ocasião, o pessoal ficou sem entender, vou ser bem sincero, né, Xayim? Ninguém entenderia. Ó, tá aqui a proposta, apartamento, salário, tá tudo aquilo, no papel tá tudo prontinho, só que, o pessoal ficou sem entender. Como assim? Vai pra Floripa fazer novamente o trabalho? Comparando, né, como se desse pra comparar o trabalho. E aí, eu fui pra, voltei pra Floripa, a gente fez 11 meses de preparação, e eu acho que é aí que fez sentido. Fez sentido, ah, então foi isso que o Faixa foi fazer, sabe? Certo. E aí, inclusive, foi o momento que a gente oficializou o nosso contrato comercial com a Max, independente de quem eu fosse preparar. Então, a gente oficializou esse contrato, tive o maior orgulho de entrar na empresa. E aí, nós tivemos a apresentação e a gente foi pra mais um Olímpia, aí eu me divido lá ao Corrêa, e nessa ocasião, eu passei, eu tava ajudando o Ramon no Olímpia. Isso aconteceu aqui, daí, no março do mês, do ano seguinte, preparação pro Raio, lá em Floripa, e esse ano, 2023, foram tantas idas e voltas de Floripa que eu já não sei mais, os dois últimos anos, ele tava lá fechando em Floripa, e, inclusive, daí a gente fez a preparação lá. E aí, a última ocasião pra dar continuidade a esse trabalho foi essa mais recente, que eu vim aqui pro Olímpia do ano passado com o Ramon, a gente fez a preparação de 12 semanas aqui, e aí ele me pediu, fashion, quero que, quero que você me treine, oficialmente. Então, aí me mudei oficialmente pra cá agora. Cara, uma loucura isso, né? Mas eu falo no podcast, inclusive, como o cara tem caráter, né? Ele abriu mão de uma baita proposta, de uma oferta financeira e de marketing de mídia, porque ele tinha apertado a mão do Eduardo Correia, tendo combinado ali com ele, tendo feito um acordo. Óbvio, depois de tudo deu certo, ele acabou indo com o Ramon. Mas são histórias bastidores que são muito loucas, né? Quero muito opinar de vocês em relação a isso, comenta aí pra mim, vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos. Galera, valeu!